O título do livro é Eleição de Síndico, publicado pela Chiada Editora de Portugal. E o que eu procurei fazer nesse livro é pegar a discussão que eu vejo, em minha análise que está tendo na sociedade, muita discussão de discursos de ódio, intolerância política, de comportamento. Então eu transportei essa situação que acontece na sociedade, de uma maneira geral, para uma reunião de condomínio. Eu já fui subsíndico do meu prédio e sei que em reuniões o clima esquenta. Então também tem essa questão da intolerância, de você não respeitar o outro. Então eu transportei numa reunião de condomínio justamente o que está acontecendo na sociedade. Principalmente, o nome do livro também faz um trocadilho, um lembrete, com as eleições que nós vamos ter nesse ano. Então da mesma maneira que você precisa ter serenidade para escolher quem vai ser o próximo presidente, é preciso também ter uma tranquilidade para você escolher também o síndico do seu prédio.